Outro questionamento também da diretora aqui da Clínica da Mulher é quanto às mulheres que fizeram os pedidos de mamografia. São vários pedidos que foram feitos, porém, elas não vieram atrás nem mesmo para fazer o exame e nem buscar resultado também. A gente manda para a Jiparaná, procura as UBS, as UBS traz para a gente, vai para a Jiparaná, gera um código, né, lá. E aí nós ligamos, proporcionamos a viagem, a ida, a volta e elas não vêm, né. Então, olha para você ver aqui, eu tenho aproximadamente mais de 100 mulheres ou mais, que eu tenho mais um outro envelope aqui, que a gente tem todo o trabalho, faz o cadastro, arruma, né, manda a equipe para a Jiparaná, cadastra, tudo bonitinho, e aí elas acabam faltando. Aí, às vezes, Mário, tem pessoas, né, mulheres que chegam aqui e falam, ah, eu estou com a minha aí há mais de um ano. Eu falo, não, senhora, mais de um ano não, porque a gente está mandando 40 mulheres toda semana, 40, 45. Então, eu acho que as pessoas que deixam aqui para nós os encaminhamentos, deixam nas UBS, se policiar mais, atender o telefone, se prontificar em ir, né, porque nós estamos dando o atendimento. A gente não sabe até quando vai conseguir fazer sem o encaminhamento do ginecologista essa prevenção. Daí, de repente, né, vem uma lei lá de cima que corta, que exige só com o ginecologista, aí vai ficar todas essas mulheres perderem os exames. E o câncer de mama é um dos cânceres que mais mata hoje no Brasil, né? Eu estava te mostrando a foto ali e você viu. Então, eu acredito que está faltando também um pouco de interesse das mulheres que mandam os encaminhamentos irem fazer os exames. E aí Obrigado.